Então, esse cano aí é justamente o cano que foi trazido lá pelos ingleses, da Inglaterra, aliás, não pelos ingleses não. Foi trazido da Inglaterra, tá vendo que é um cano de ferro, muito antigo, tem século, e é desse cano aí que vai vir a água do Corre Gotalaia pra cidade. Ele foi trazido pra cá pelos escravos, tá? Foi difícil trazer esses canos aí, mas tá aí, ó. Ainda chega lá a água? Chega só até lá na curva. Na verdade, o Atalaia, no futuro, a gente acredita que essa área aqui deveria ser o grande fornecedor de água. Nova Iorque fez isso. O que Nova Iorque fez? Em vez de pegar a água do rio, como é feito em Nova Iguaçu, por exemplo, no Rio Gambu, vem boi morto, esgoto, que o cara pega aquela água e trata, tem todo um trabalho de tratar pra ela ficar cristalina. Como é feito? Fazer isso aqui. Nova Iorque fez isso, pegou das nascentes, que a gente só precisa clorar. Mas ela pegou todos os terrenos em volta, né, e ajudou as pessoas em volta. Sim, trabalhou com RPPM. E ajudou pra eles não destruírem, nem ensinarem a perdoar. Não, e não é só isso. Existe... Porque a gente trabalha muito, né, Rogério, com a educação. Mas a gente não esquece que a punição também faz parte da educação. Lá, se o cara desrespeitar as regras que foram propostas, ele perde a concessão. E ele não quer perder a concessão financeira. Então a mesma coisa a gente teria que tomar aqui. Ou seja, é pegar essas áreas, que são naturais, né, que tem água mais pura, e trabalhar com as pessoas que são donas, revitalizá-las, pagar pras pessoas que são donas pra que elas não desmatem e vigiem. E aí você retira uma água mais pura, né, no qual você tem pouco trabalho. Praticamente seria clorar e florar. E aí você tem uma água pura, que não vem contaminada de nada. Então esse é o futuro de Macaema, que tem essa chance.